Fala aí pessoal do Joia, a dica desse vídeo é bem legal para quem gosta de comprar da China O que acontece? Na próxima sexta-feira, dia 11 do 11, ou seja, 11 de novembro, vai rolar a Black Friday chinesa É um festival de vendas que acontece na maioria dos sites chineses com ótimas ofertas Aqui eu estou no site da GearBest, que é um site que eu sempre costumo fazer compras Que sempre traz bastante preço legal E para começar já essa semana, já tem bastante coisa rolando no site Por exemplo, aqui nessa página que eu estou deixando na descrição do vídeo também, pessoal Está rolando bastante cupons aqui de descontos Cupons de descontos aqui com 13%, tinha cupom com 16%, mas está disponível agora Cupom com 10%, tem que ir visitando a página Estou deixando na descrição do vídeo o link para você estar conferindo Então, bastante cupom legal aí para quem quer comprar da China Além disso, pessoal, porque as grandes promoções mesmo vão rolar no dia 11 Mas já é legal aí você vendo aí os cupons de desconto para conseguir um preço melhor ainda Então, quem for comprar, vale a pena estar verificando aqui Então, pessoal, além disso, aqui na GearBest tem algo bem legal que chama-se os Gift Rains Que é chuva de presentes, tá ok? Aí você faz um cadastro e aqui no site, quem não é cadastrado ainda Você cai nessa página aqui, clicar ali Depois de fazer o cadastro, aqui por exemplo, a próxima chuva aqui que vai ter daqui 5 horas Aí você cata moedas aí e verifica os prêmios que você ganhou Ou também são cupons de desconto Bem bacana Aqui, por exemplo, vai rolar uma premiação que é um Xiaomi Mi 5 Um celular bem bacana, além de outros presentes aqui do site Se você tem dificuldade em inglês, é só usar o Google Translator Você pode ter mais informações aqui a respeito do assunto Se você tem dificuldade com o idioma inglês Então, hoje com o Google Translator é bem tranquilo Tô deixando também esse link aqui na descrição do vídeo aí A respeito das promoções ativas aqui no site da GearBest Que vale a pena você estar conferindo também E claro, a página oficial aí do dia 11 do 11 Onde vai rolar muita promoção legal aqui na GearBest Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de um dos sites Eu vou fazer de outros sites também chineses Mas um dos sites que eu mais compro atualmente é na GearBest Entrega tudo muito certinho Até fiz um vídeo comentando como comprar com boleto Tô deixando na descrição do vídeo pra quem quiser conferir, tiver dúvidas É bem bacana Aqui é a página oficial Você pode comprar produtos até mesmo a partir de R$0,99 Conseguir presentes, produtos gratuitamente E também aí cupons de desconto É só seguir aqui as informações no site E claro, conferir as promoções aqui que vai estar rolando durante toda a semana Especialmente no dia 11, na sexta-feira Principalmente se você quer comprar celular Tem o celular da Xiaomi Que eu até vou estar comprando em breve um aí pra fazer uns reviews Câmeras Câmeras de ação, né? Que tem uns scans com preços bem legais Aqui por exemplo A SJK com R$43 A7 A7 mil Uma excelente câmera Enfim Tá, já? Então essa é a dica do vídeo de hoje Pra quem aí procura comprar da China com preço bem legal A AirGareVest é um site bacana E não esqueça aí da Black Friday chinesa Do dia 11, do 11, sexta-feira Se for comprar alguma coisa Não deixe de conferir Todos os links estão na descrição do vídeo Pra você conseguir bastante prêmio e desconto legal Valeu? Então é isso pessoal Espero que tenham gostado dessa informação Quem gostou do vídeo Deixe seu joinha Tem alguma dúvida Deixe seus comentários abaixo Compartilhe o vídeo E participe Abração pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau